A moda reconstituída por este grupo em 86, salvo eu, que é os suspiros. Uma moda que esteve no esquecimento durante muitos anos e que reconstituímos, e que tem sido uma moda bastante interessante nas interpretações que os grupos de folclore vão fazendo por toda a ilha. Suspiras quando me vendes, suspiras quando me vendes, ai suspiros de piedade. Suspiras quando me vendes, suspiras quando me vendes, ai suspiros de piedade. Oxalá isso não seja, Oxalá isso não seja, Oxalá isso não sejam, suspiros de falsidade. Oxalá isso não seja, Oxalá isso não seja, suspiros de falsidade. Quando eu te queria bem, quando eu te queria bem, ai quando eu bem te queria. Quando eu te queria bem, ai quando eu bem te queria. Oxalá isso não seja, Oxalá isso não sejam, suspiros de falsidade. Não via palmo de terra, não via palmo de terra, não via palmo de terra, na cidade em que eu vivia. E de seguida vamos apresentar os bravos, uma moda muito típica também da nossa ilha, com coreografia mais animada, também uma coreografia estilizada, mas que resulta bem como um espetáculo. Para todos vós, os bravos. Eu fui à terra dos bravos, Eu fui à terra dos bravos, Eu fui à terra dos bravos, Cada vez fiquei mais manso. Cada vez fiquei mais manso. Eu fui à terra dos bravos, 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 Pra carro, meu Banco, meu Aaron, Lavo meu Banco, meu Ensenho vermelho Ô Mais bravo que eu a vi Oh, mais bravo que lá vi Bravo, meu bem, foi o meu senhor coelho Bravo, meu bem, foi o meu senhor coelho Bravo, meu bem, foi o meu senhor coelho Agora uma das modas mais belas do folclore soriano A lida é uma moda muito sentimental Mas é uma moda muito típica desta ilha A lida é uma moda muito típica desta ilha Morte que mataste Lira 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 Mata-me a mim que eu sou teu Morte com os mesmos ferros 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 Morte com os mesmos ferro A minha porta bateu Vai dar-me a notícia Vai dar-me a notícia Vai dar-me a notícia Que a minha vida morreu Vai dar-me a notícia Vai dar-me a notícia Vai dar-me a notícia Que a minha vida morreu Vai dar-me a notícia Nos trabalhos de pesquisa que este grupo tem feito A última moda que nós reconstituímos Que é uma moda também bastante bela E que estava esquecida É o Nundum Nundum Astroiano É a moda que nós vamos apresentar a seguir É o Nundum Astroiano Oh, quem me deram ser o linho Que vós, menina, fiais Oh, menina, fiais Que vós, menina, fiais Que vos deram Oh, que vós, menina, fiais Oh, 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 menina, fiais Boa, 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 Fernando. Estava sentado à mesa a tomar o meu café Quando me foram chamar para dançar o balancé Estava sentado à mesa a tomar o meu café Quando me foram chamar para dançar o balancé Oh, balancéu, balancéu, balancéu da neve pura Oh, minha salva reina, oh, minha vida nos dura Oh, balancéu, balancéu da neve pura Oh, minha salva reina, oh, minha vida nos dura Meu amor se diz cair folhas verdes na varanda Lembra-te que são saudades e o meu coração te manda Meu amor se diz cair folhas verdes na varanda Lembra-te que são saudades e o meu coração te manda Oh, balancéu, balancéu, balancéu da neve pura Oh, minha salva reina, oh, minha salva reina Garganta de um serafim Nem os anjos lá no céu se cantam tão bem assim Nem os anjos lá no céu se cantam tão bem assim Quando eu saí de casa Estava indo não mirar Quando eu saí de casa Estava indo não mirar Quando soube que cá estavas Sem ter acesso eu voei Quando soube que cá estavas Sem ter acesso eu voei Cantar e saber cantar Só e dá os pontos delicados Cantar e saber cantar São dois pontos delicados Os que cantam Não são muitos Os que sabem são contados Os que cantam Não são muitos E os que sabem são contados Olhas para mim e nada dizes Vem com isso o teu olhar Vem com isso o teu olhar Olhas para mim e nada dizes Vem com isso o teu olhar Há olhos que são felizes Dizem tudo sem falar Há olhos que são felizes Dizem tudo sem falar Há olhos que são felizes Dizem tudo sem falar Aplausos Como dissemos o grupo vai Despedir-se E vai despedir-se com a moda A viradinha Com ela vamos dar a oportunidade Depois a que aprecieis O grupo da UAL Um dos grupos mais recentes Da nossa ilha Que está a fazer uma caminhada Por certo interessante Que vai continuar E há um dia que for progredindo Vai se aperfeiçoando Como todos nós fizemos Também os grupos mais velhos Este grupo já está no seu 33º ano de existência Completou em abril 32 anos Tem feito uma caminhada bem longa Uma caminhada que tem sido Digamos muito gratificante E que tem contado Com a colaboração de gente Deste lado da ilha E concretamente desta localidade Do Cove da Praia Nós vivemos como sabéis Das Luz Ribeiras É precisamente no extremo oposto Aqui estáis no leste da ilha Nós estamos lá no puente da ilha Mas temos tido desde 79 Desde fevereiro de 79 A colaboração preciosa Do José Belino Do Chico Da Laí E também mais recentemente Da Catarina E do Camilo também Nós somos como irmãos É realmente muito tempo Que estamos juntos Devemos uns aos outros A ajuda O aperfeiçoamento O gosto Para estas coisas Da nossa tradição Para a nossa terra Por tudo isto Que nos identifica Que nos valoriza Temos feito já Grandes viagens Para esse mundo fora E também Em Portugal Temos levado O nosso folclore Com as nossas Características próprias Cada grupo Tem as suas Características próprias Cada terra tem O seu uso Os seus costumes Como dizia o nosso povo Cada roca Com o seu uso E por isso mesmo Queria ao terminar Deixar um abraço Muito grande Para esta freguesia Do Cabo da Praia E de uma forma Muito especial Para estes amigos Que sempre têm Estado connosco E têm colaborado E que são nossos E que fazem parte Integrante deste grupo Já desde 79 Como disse Muito obrigado Pela vossa atenção Pela vossa amizade Pelo vosso acolhimento E despedimos-nos portanto Com uma viradinha Queríamos deixar também Um abraço De amizade E de estima Para o grupo Água Alva Da freguesia Da Água Alva Deste concelho Deste vivente E próspero Conselho De Praia na Vitória Obrigado Deste vivente E aí vai a viradinha E aí vai a viradinha E aí vai a viração E aí vai a viração E aí vai a viração Vira-te se queres virar Vira-te se queres virar Cá para o meu coração, cá para o meu coração Virante se quer girar, virante se quer girar Cá para o meu coração, cá para o meu coração Virante se quer girar Cá para o meu coração, cá para o meu coração E na moda da viradinha, na moda da viradinha Viras-te e viro eu, viras-te e viro eu Viras-te e viro eu, viras-te e viro eu Vira lá minha lindinha, vira lá minha lindinha O teu coração, cá para o meu O teu coração, cá para o meu Virada minha lindinha, virada minha lindinha O teu coração, cá para o meu O teu coração, cá para o meu Vou bailar em viradinha Viradinha num pé só Viradinha num pé só Vou bailar em viradinha, vou bailar em viradinha Viradinha num pé só, viradinha num pé só Era assim que eu bailava, era assim que eu bailava Meu avô e minha avó, meu avô e minha avó Era assim que eu bailava, era assim que eu bailava Meu avô e minha avó, meu avô e minha avó Obrigado. Obrigado.